Bater por bater, qualquer Zé Mané bate. Criticar por criticar, qualquer Zé Mané bate, é critica. Tem muitos engajados, tem filho que o pai tem da política, tem assessor de comunicação, tem assessor de movimento político, tem gente de olho no cargo futuro, tem de tudo. Eu só quero fazer jornalismo esportivo. Por isso que o enfrentamento com os identificados é difícil. Porque eu gosto do contraponto, eu não gosto do massacre, eu não gosto do simplismo, eu não gosto de queimar a minha biografia, eu não gosto de reducionismo. Eu gosto de planejar as coisas, de enxergar lá na frente. E tenho dito aí, nos meus espaços, disse ontem no Cadeira Cativa, cuidado, o Inter está mal, mas pode piorar. Se houver continuidade da atual administração, se houver serenidade na hora de votar, o torcedor pode estar tendo uma boa opção. Se o torcedor quer varrer sempre todos que estão no poder, não vai mais ter quem queira assumir Grêmio Internacional. Já está pouco. E aí vão ter que entregar para donos, vão ter que entregar para SAF, vão ter que fazer a coisa do jeito que os estrangeiros querem, que os aventureiros querem, ou aqueles que um dia usufruíram do poder para se fazer às custas dos clubes. Eu acho que me faço entender. Às vezes eu faço uma curva e tal, para levar as pessoas a raciocinar, e até para evitar processo besta. Porque aí tem que comprovar o óbvio. Então, antes de achar que tudo é uma M, lembrem, 2020, o Inter foi vice-campeão brasileiro, ninguém dava um pila, o Abel estava gagá. 2021, o Mano Menezes estava cuidando dos bois, já estava defasado. Aí é vice-campeão brasileiro. É fácil ser vice-campeão brasileiro? Com 20 clubes? Ah, é difícil, é difícil. O presidente Guerra pegou o Grêmio. Não disse mais uma frase contra o presidente Romil. Porque ele sabe que é fomentário. Que as coisas não são tão simples assim. É simples para o Renato jogar pedra no passado, que ele ajudou a fazer. Quando o Grêmio começou a ter que contratar a Roto para não cair, era porque tinha já segurado demais uma situação que não deveria ter segurado. Então, relativizar é preciso. Ah, mas e se o Inter cair? Já caiu uma vez? Não se imaginava que fosse cair. Mas se o Inter for campeão da América, já foi campeão duas vezes. E nenhuma delas se acreditava que fosse ser campeão. Quando trocou o Grêmio, lá, pelo Celso Rotti, o que que se disse? Meu Deus do céu! Não tem condições, não tem condições. Como é que vai ser campeão com o Celso Rotti? Foi campeão com o Celso Rotti. Depois que colocaram o Celso Rotti para salvar a pátria em 2016, caiu com o Celso Rotti. Não foi com o Lisca, foi com o Celso Rotti, não foi com o Falcão que treinou cinco jogos, não foi com o Argel que levou o Internacional em nono, décimo lugar. Mas, imputaram ao Celso toda a responsabilidade. Não, o Inter era uma resculhambação, uma zona. Com os grandes dirigentes da história, inclusive. E, transportando para o Grêmio, em 2016, quando o Renato chega e pega um time já estruturado, méritos para o Roger, aí ganha 16, ganha 17, e depois ganha o quê? Gauchão e Granais. Então, tudo tem que ser muito bem pontuado, muito bem relativizado. Como diria Sérgio Jockmann, pensem nisso enquanto eu lhes digo a qualquer momento. Ele dizia enquanto eu lhes digo até amanhã, né? Ativo, eu e você na maior atividade sempre. Está aqui o meu ativo. Eu não vivo sem o meu ativo Ultra. 0800-003-1500. Maxi Econômica, hoje é sábado. Dia de feirão de fraldas na Maxi Econômica Farmácias. Ótica Viver, a ótica da comunidade. Contato, underline, Ótica Viver, é o nosso endereço no Instagram. Telefone 3085-7720. Desco, vem, vem, vem. Comprar barato o que tem de oferta hoje no Desco. Tem uma hora e meia fazendo rancho lá no Desco. KTO.com, onde a diversão acontece. KTO Underline Brasil, se você tiver alguma dúvida, você tem que apostar só se tiver acima de 18 anos e só o que pode. Com o código HASH, você ganha 20% de desconto na primeira aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Zé Pneus, lá em Nova Santa Rita, tem o complexo Zé Pneus com a churrascaria Nova Santa Rita. Mas, pela assessoria, Dr. Milton Materna, prestando serviço a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3950588, 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente? Com evidência? Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral. Escolas. Ligue 4WATS 99018-7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância. Tudo com a evidência. Conserta Aqui Celulares. Assistência técnica especializada. 99232-3044. Hoje até às 5 da tarde. Para comprar presente lá, uma maravilha. Da Conserta Aqui Celulares. Pousada do Conde. Consulte promoções especiais. Ligue 54-984-259723. Aquele abraço. Bom final de semana.